FANANGUEIRA 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 Eu vou direto pro rancho da brasilina, do bafo da queribrina, me acerto com a missioneira Bailando solto vou entretendo a guria, hablando com picardia vou ajeitando a carreira Agarra a China num abraço bem cunhudo, vamos pisando o miúdo, pois a moça é dançadeira É fim de baile gaiteiro, deixa de manhã, já te paguei doze cães, então me toca outra vaneira Chacoa aí os quartos que eu tô de casca parado, tô botando pros dois lados, tô enxergando o bacheiro Revira o bucho dessa gaita bagaceira, e me toca uma vaneira daquela pra três bandeiras Chacoa aí os quartos que eu tô de casca parado, tô botando pros dois lados, tô enxergando o bacheiro Revira o bucho dessa gaita bagaceira, e me toca uma vaneira daquela pra três bandeiras Chacoa aí os quartos que eu tô de casca parado, tô botando pros dois lados, tô enxergando o bacheiro Revira o bucho dessa gaita bagaceira, e me toca uma vaneira daquela pra três bandeiras Chacoa aí os quartos que eu tô de casca parado, tô botando pros dois lados, tô enxergando o bacheiro Revira o bucho dessa gaita bagaceira, e me toca uma vaneira daquela pra três bandeiras E vamos joguendo nos bandeiros, Piazada